Para os escorpianos, 2015 já começa com tudo. Escorpião, o ano é seu. Até porque Marte também é regente do seu signo. Tudo que você trabalhou, galgou e fez a sua lapidação nesses anos, nesses três anos, até 2014, você vai agora colher em 2015. É o ano de você ter retomadas de fluxo financeiro, de romance e um novo romance sério pode surgir e muito, muito status. É um ano extremamente benéfico para todos os escorpianos e de ressurgimento e de muita revalorização. Ou seja, escorpiano é com você.